Olhar você E não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém lá no fundo Do coração Ganhar Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que eu não dormi na cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra e volta Sem sair Oh não Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que eu não dormi na cabeça Eu já cansei Eu já cansei de acreditar Eu já dancei O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra e volta Sem sair Sem sair Ah Ou não Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Eu já cansei Temer Tchau, tchau.